Fala, nono ano! Tudo bem com vocês? Separei essa aula para resolver o item D, porque ao final do vídeo nós vamos verificar por que os números que encontramos são raízes dessa equação. Então, vou trazer esse item D para cá. Temos y² menos 7y mais 6 igual a zero. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o A, o B e o C. O A é o coeficiente do y², então o A é igual a 1, tem umzinho ali escondido. O B é o coeficiente do y, então o B é menos 7. E a gente tem que o C é o termo independente, então o C é igual a 6. Vamos agora fazer o quê? Determinar o Δ. O Δ é igual a B² menos 4Q multiplico AQ multiplico C. Então, a gente tem que o Δ é igual a, no lugar do B, vou colocar o valor do B que é menos 7. Se tem menos, você coloca entre parênteses. Então, menos 7, em cima do B tem o quadrado, você escreve aqui o quadrado. Menos o 4 vezes o A, quanto vale o A? 1, então vezes 1, vezes o C. O C vale 6, então aqui eu escrevo 6. Vamos fazer as contas. O menos 7 ao quadrado, lembrem-se lá, dê uma olhada nos vídeos de potência. Então, menos 7 vezes menos 7, isso dá o menos com menos dá mais e o 7 vezes 7 dá 49. Então, significa que o Δ é igual a 49, que é essa conta aqui, menos, repete esse menos, está vendo? E agora faz a conta. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o Δ é igual a 49 menos 24. 49 menos 24 vai dar 25. Então, a gente tem que o Δ é igual a 25. Aí eu falei para vocês calcularem o X, não é isso? Só que nesse caso, a gente tem o Y, não tem problema, vai ser a mesma coisa, só muda o Y. Então, você vem aqui e escreva aquela fórmula que é X igual a menos B mais ou menos raiz de Δ dividido por 2 que multiplica o A e a mudança que você vai fazer no X. No lugar do X, você coloca Y, porque a gente está trabalhando com Y, tudo bem? Só muda isso. Então, aqui vai ser Y igual a menos B mais ou menos raiz de Δ dividido por 2A. Agora, você repete tudo menos as letrinhas, como eu já expliquei nos outros vídeos. Então, eu vou repetir o menos, vou repetir o mais ou menos, vou repetir o radical, vou repetir o 2, vou repetir o vezes. Pronto. O que é letrinha agora? Eu coloco o valor da letrinha. Quanto vale a letrinha B? Vale menos 7. Então, aqui eu coloco menos 7. Quanto vale a letrinha grega Δ? A gente viu que vale 25. Então, aqui agora eu coloco 25. Quanto vale a letrinha A? 1. Então, aqui embaixo eu coloco 1. Viu que facilidade? Vamos, então, continuar. Y é igual a esse menos com esse menos dá mais. Ficamos, então, com mais 7. Professor, precisa escrever esse mais? Não precisa. Eu que coloco para organizar. Aqui eu repito esse mais ou menos. Repetir aqui, mais ou menos. E aqui eu calculo a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Se você não sabe por quê, dê uma olhada lá naqueles vídeos de radiciação. Lá eu explico tudo sobre radiciação. 2 vezes 1 dá 2. Ok. Agora a gente vai separar. Vamos escrever uma parte com o sinal de mais, a outra com o sinal de menos. Então, aqui vai ficar Y é igual a o mais 7, mais o 5. Vou até mudar a cor aqui para vocês. Mais o 5. Dividido por quanto? Dividido por 2. Ou o Y vai ser igual a o mais 7. E agora mudou o sinal ali, né? Agora é o sinal de menos. Então, é o mais 7 menos o 5. Dividido também por 2. Vamos fazer as contas. 7 mais 5 é igual a 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, ou o Y é 6, ou o 7 menos 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ou o Y é 6, ou o Y é 1. Então, como eu escrevo o conjunto solução? Vou colocar aqui. S é o conjunto que tem os elementos 6 e 1. Não precisa estar na ordem. Primeiro o 6, depois o 1, ou o 1, depois o 6. Não tem problema. É um conjunto. O conjunto não tem ordem ali nos elementos. O que eu falei para vocês no início da aula? Que a gente vai verificar o que significa esse 6 e o que significa esse 1 para essa equação. O 6 e o 1 são raízes dessa equação. Então, se você olhar para uma equação fácil, digamos assim, mais fácil que essa, 1X menos 3 é igual a 0. Aí eu pergunto, aluno, quanto que vale o X? Ah, professor, para esse resultado dar 0, o X só pode ser 3. Porque aí você vai ter 3 menos 3 igual a 0. Então, quem é a raiz aqui da equação? O 3. Porque essa igualdade só se tornou verdadeira porque você colocou o 3 no lugar do X. Se você colocasse, por exemplo, o 5 no lugar do X, aí ia ficar 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, não é isso? Ué, deu 0? Não. Então, o 5 não é raiz. Para ser raiz, o resultado ali tem que ser 0. Ou você tem que verificar que essa igualdade é verdadeira. Tudo bem. Olhando para cá, eu sei que o X é 3. Mas olha para essa equação esquisita aqui. Você sabe quanto que é o Y? Não faz ideia, né? Então, aí a gente fez aquela conta toda, encontramos o 6 e encontramos o 1. Agora eu vou substituir o 6 ali. Se eu fiz tudo certinho, o resultado tem que dar 0. Concorda? E aí depois eu vou substituir o 1. Se eu fiz tudo certinho, eu vou encontrar 0 também. Então, vamos lá ver quais são os papéis desse 6 e desse 1. Vou substituir, então, o Y primeiramente por 6. Então, vai ficar o 6 ao quadrado, porque o Y está ao quadrado. Então, vou colocar aqui. Menos 7 que multiplica o Y, que a gente está falando que é 6. Mais ainda esse 6 aqui. Então, viram o que eu fiz? No lugar do Y, eu escrevi 6 aqui. Onde tinha Y, eu escrevi 6. Agora eu vou fazer as contas. Quanto que vai dar o 6 ao quadrado? Isso é 36. 6 ao quadrado é 36. Menos o 7 vezes 6 dá 42. Então, menos 42. Mais 6. Ok? Então, tá. Agora eu vou fazer a conta mais fácil que tem, que é o 36 mais o 6. 36 mais 6 é 42. 42 menos esse 42 vai dar o quê? Vai dar zero. Opa! Então, é verdade. O 6 é a raiz da equação. Porque quando eu fiz a continha com ele, no lugar do Y, o resultado deu zero. Então, tornamos a igualdade verdadeira. Ué, e se eu fizer a mesma coisa com o 1? Se eu fizer a mesma coisa com o 1, tem que dar zero. Porque a gente encontrou que o 1 também é a raiz. Então, vamos lá. No lugar do Y, agora, a gente vai colocar o valor 1. Então, teremos 1 ao quadrado menos 7 que multiplica o 1 mais o 6. Vamos ver quanto que vai dar isso. Isso é igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 7 vezes 1 é 7. Mais 6. Vou fazer a conta mais fácil. Vou fazer o 1 mais 6, que vai dar 7. 7 menos 7 vai dar quanto? Vai dar zero. Opa! Então, eu achei um número que, quando eu fiz a continha, o resultado deu zero. Que número foi esse? Foi o 1. No lugar do Y, a gente colocou o número 1. Agora, por curiosidade, vamos colocar no Y um número que não seja nem 6 e nem 1. Será que o resultado vai dar zero? Não vai dar zero, né? Só esses dois aí que fazem dar zero. Mas vou pegar um número bem fácil aqui, para a gente não fazer muita conta, tá? Vou pegar o Y igual a zero. Olha só. No lugar do Y, eu coloco o zero. Então, vai ficar zero ao quadrado, menos o 7, vezes o zero, mais 6. Olha só. Zero ao quadrado é zero. Menos 7 vezes zero é zero. Mais 6. Ué! Zero menos zero vai dar zero mesmo. Quanto que deu o resultado? Deu 6. Mas eu queria muito que desse zero. Não deu zero, né? Porque só dois números aqui nessa situação que vão fazer o resultado dar zero. Então, é isso, galera. Toda vez que a gente pedir a raiz da equação, você vai determinar o número, de tal maneira que vai fazer a continha e vai tornar a igualdade da equação verdadeira. Nesse caso, para a igualdade ser verdadeira, o resultado tem que ser zero. Então, galera, espero que vocês tenham entendido quais são os papéis das raízes. Um abraço a todos. E até a próxima aula com uma questão contextualizada. Ou seja, onde você pode aplicar esse tipo aí de equação. Então, separei esse exercício aqui para vocês. Então, tentem resolver aí na outra aula. A gente vai corrigir. A figura abaixo representa a loja de artigos infantis de Silvia com 27 metros quadrados. Ela está localizada no Shopping Nova América em Del Castilho. Quais são as dimensões da loja da Silvia? Então, olha só. A gente está querendo aí que vocês descubram quanto que vale essa parte e quanto que vale essa parte aqui. Então, em outras palavras, eu quero que você descubra quanto vale o x mais 6 e quanto que vale o x. Então, está aí uma questãozinha aplicada que nós vamos corrigir na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima aula. Um abraço a todos.